Nossa! Oh meu deiiiis Sempre olhe aqui Porque as vezes ele fica jogando Aí eu tiro o som pra você não escutar Ah, não podia? Desculpa aí chefe Ó, aí você já sai de rápido Opa, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Fica aqui em zone nele, tá? Porque ele Ele é assim Se ele tá funcionando ele já começa a Logo feio Ele é tipo Lucky Pig Opa, tá bom, tá bom Opa, tá bom, tá bom Falta tudo Mentira Boa Falta mais um pouco Ah mano, não continua Boa O azulzinho É, mas falta um Nice Só faltou um de novo Ah mano Tá brincando com nós, Bianca Ele tá fazendo aí de tonto Tá de tiração, velho Uh, louco, Bri Vai, vai Olha o quanto que eu uso, boa Agora deu, guarda deu Primeiro bônus a gente ativou já Vermelhinho, vermelhinho, azul Boa Vai ativar o vermelho também Não Mas vai cair o Hild, tá safe Ah, não vai pegar Pegou Nossa Nossa mano Ativou mais um bônus Ó, o azul tá garantido Mais um Tá safe Nossa Nossa Toma Dez pontos Boa Dez pontos Ai, parou, mano Mas tá bom Dez pontos Cadê, Tavana Ontem no ótimo Caraca, chegou perto Ô Cezinha do Turco, viu Mas gosta de retacar no lixo mesmo, hein Que ganhou Boa Boa, vai Vermelhinho Agora que era bom Ativar tinha um build ali, ó Boa Conectou muita coisa Boa Tá conectando muito bônus Foi, foi, já foi Já pegou o primeiro bônus Nice Aqui já garantiu mais um, ó Vai juntar mais um aqui Então vai juntar o vermelho Isso, toma Nossa Toma O verde Ah não Jubileu Mas olha o quanto que deu, velho Porque tá conectando só dragão Faltou um aqui Que isso, cara Boa Corrugou um pouco Ele tem que começar lá embaixo, já Boa Ah, eu achei que ia dar Eu tinha visto a cabeça também Tá Deu, deu o poder Nossa, que bom Tem que ficar só um olho Vai faltar um olho Cara Ele tá querendo ir Nice Já deu 10 aqui, não? Não Não Faltou uma Sacanagem Vai tá de palhacito Meu Deus Palhacitos com nós, né? Ai, faltou um laran Ai, caramba Caramba Boa Ah, o olho Ah, ele tinha que estar mais pro lado Olito, olito Olito, não pega no meu pirulito É, quem quer? Ah não Demitida Hã? Ai, vai faltar um de novo, Bianca Verde, ah Ah, mas de novo Nossa, dois wielding Não fez nada Peraí, Nelitenta, vai Pelo amor de Deus, véi Só deixar só na sua mão Que isso aqui aconteça Vamos ver então O... O rainha do Dragon Cat Deu! Tu virou bônus O quê? O quê? O quê? O quê? O que vai continuar então, amigo? O quê? Faltou três Deu, que legal Vai Boa O quê? Boa Boa Vai Nossa! Bateu Continua, continua Porque tem mais um especial ainda Boa Mas vai conseguir Tem mais um especial ainda Toma um especial agora, ó Meu Deus, que isso Meu Deus Deu Toma Chegamos no bônus Dez conto, mano Chegamos no bônus Vamos Dragonhack Dragonhack Se foi que eu não tinha Tava com problema? Tava, tava Tava com problema Vai Agora, Bento Só tem que conectar Tudo que for letra Ele vai virar bicho agora, ó Tudo que for letra Ele vira bicho Virou bicho, conecta Não pode parar de conectar Nossa, o olho, mano Nossa, pegou Pegou, pegou já Já pegou, pegou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vinte e cinco conto Ó, aqui pegou também Aqui, mostra que ele vai forrar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dez conto, mano Pegou aqui também, ó Manda mais dragão Manda mais dragão Gente, vai ver tudo Dez conto Eu tô lavando Ó, o olho Pegou o olho aqui Pegou já E pegou o azul também Toma Caraca Pegou mais um olho Pegou mais um olho Pegou mais um olho E pegou mais um azul Toma O verdinho Nossa Agora ferrou 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 Ai, vai tá bom Você tem que estar em cinco Me lavando a cumbi então Que perito Tá aqui Chama Uh Chama, mano Chama Dragão Vai, tira velha Ih, caraca Doeu? Mas tudo que eu não tava palma Só porque acabou parada Eu sim, mas doeu Caraca Daqui, daqui, daqui Redondinho até 95 Tem o redondinho? Quero, quero que dê Não vai Tem mais dezão ainda lá Nossa Redondinho Vamos ficar com 100 Vai Vamos ficar com 100 Tem Rafa Redondinho Aí, fala do redondinho aí Fala do redondinho do Paulão, galera Fala do redondinho No Galera, quem gostar do redondinho do Paulão Fala, comenta aqui Né? Pronto, ó, 100 pila Beleza, espera aí Redondinho? 100zinho Redondinho? Tá redondinho Ó, 100zinho garantido aqui Agora nós vamos pro Dragon Head também De novo De novo Não sou tonto Pronto Chegamos no Dragon Head Já temos 100 garantido e agora nós temos mais dez Bora Vai Meu Deus, redondinho Tava no turbo lá? Eu ia trocar Não, tava no automático, não tava? Você não tava trocando Você tava só jogando Tava Boa Vai, um dia da caça, outro do caçador Boa, já tá no primeiro bônus Tá Ali o vermelhinho O vermelhinho vai conectar Ah Ai, olha o que aconteceu, mano Esse... Esse dói, ele tá maior, mano Pô, azul, mano Pô, azul, mano É, ele ia conectar um Depois ia cair o outro Colocar no automático Vai Toma Toma Boa Vermelho, vermelho Boa Continua Ah Dois do Wild na onde não tem onde entrar Tava lá, ó Tava lá, ó Vamo lá, Dragonhack Eu sei que você é lindo Maravilhoso Olha como tu é lindo Boa Nice Nossa, com o Wild Mais conectou Vai ter poder Vai ter poder com o Wild Vixe, ó Boa Boa Ah, mas agora acabou Que bosta Nice Boa Vai, continua Verde Boa Nossa Continua Boa O verde, o verde Não vai dar ainda Ai, tinha que continuar porque agora só vai virar bicho Mas o verdinho vai conectar tudo, ó Não vai Ai, por causa desse olho do caramba Aham De novo esse olho, mano De novo o olho Nossa Boa Boa Chegamos no outro bônus Vai Meu Deus Meu Deus, por favor Por favor, não para Vamo pegar o bônus Por favor Vamo pegar o bônus Não deu ainda Não deu Ah, mentira Ah, mentira Ah, mentira Ah, mentira Não acredito Mas deu um monte de fila, velho Mentira Mas da outra vez aconteceu isso Mentira E depois veio o bônus Mano, não acredito, cara Olha O verde Aqui não vai conectar mais nada, acho É, nossa Faltou um Mas ali tem Aí tem que conectar bem Para dar certo Boa O olho devolveu 3 rodadas para nós Isso é bom Por mais que não completou mais Nossa, conectou bastante verde Hum Tava mudando a entrada até Tava deixando só Tava deixando só Tava no piru-piru Nice Aí atingou Nice Vai O azul, o azul Ai Tem que cair mais do azul Ou aqui Ou aqui Não Ah, não Ah, amor Eu só caí ali, cara Vai 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 Normal, amor Igual você tava indo A turbo Não gosta de jogar no turbo Eu gosto Eu não acho Porque o turbo ele estuga tudo Nice Nossa, boa Laranja 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 Boa Dois 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 Azul Nossa Tá Não foi muita coisa Não foi sem escuro Foi sem escuro Exatamente Não fechou o bônus Mas quando ele completa muita figura Ele devolve muito para nós É muito bom Vai, Dragão Red Solta mais um bônus Não Vai Nós já tem que ter na mão Manda mais Manda mais Manda mais Manda mais sem Tá Nice Ai Olha o tanto que tinha de carinha, velho Isso aí, pega o primeiro bônus Tipo, quando se ele terminar Fechar o primeiro bônus Ele tem um monte de rosto assim De figura Faz tempo que eu não conecto Caralho Faz Ai Viu um monte de figura Mas conecta até deles Vai Vai, Dragão Red Nossa Não foi muita coisa, mano Calma Não foi muita coisa o que, mano? Conectou um monte de coisa Você tá dormindo? Tá Mas olha Ih, minha Ih Ih O olho Tem mais um poder Relaxa, tem mais um poder ainda Toma essa conexão então Chama Toma Vai, só continua Ai, tem muita pouca figura Vem 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 o bônus Bônus Vem o bônus Mano Vai Vai, manda Vai, vai Nossa Calma, não foi tanto ainda Calma Calma Entramos agora no bônus Entramos agora Entramos agora Vai 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 Meu Deus 3 conto Mano O azul já garantiu ali O azul já garantiu Nice Boa Precisava de um vermelho ali, mano Wow Agora pegou, tá? Pegou, eu tô no gringo. Ah, mano. Mas bombi tinha um pouco, mano. Ah, meu filho. Mano, era a forra, cara. Queria, velho. Queria mais, queria mais. Era a forra. Eu continuaria, viu? É lógico. Ele tá distribuindo pra nós agora. Tá na distribuição. Ó. O bicho não para, mano. Outro... Ai, é porque eu fico da figura. Ai, tipo o permeiro que não é garantir um ponto. Ó, vamos fazer uma regra então, né? Vai até vintão nele. Se não der no vintão, vai embora. Olha o outro. Ou vai embora, né? Depende do tamanho do vídeo. Se tiver muito grana, vai embora. Mas já tá garantido que nós sempre passei. Azul? Ah, verde, mano. Verde? Que mais é azul, cara? Que verde? Não tem onde não tem alguma coisa. E as duas verdes aqui. Tive esse arco no meio e lá em cima. É, mas aí você tá pedindo a figura igual. Ali era só uma. Que precisava vir. Tem que pedir aqui pra outra uma só. Uma já é difícil quando você pede. Imagina que busca. Boca de veludo. Tchau.